Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado. Um bom dia para todo mundo, bem-vindos ao primeiro Abertura de Mercado do Investir com Sim de 2023. Uma boa virada de ano para todo mundo. São 8h53 da manhã do dia 2 de janeiro de 2023, como dito, o primeiro Abertura de Mercado deste ano. Começo com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a minha forma de investir não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente passa justamente para o fechamento de quinta-feira passada, que teve um caráter negativo. Tivemos vários dias de distância sem pregão. Então, perde um pouco a relevância desse olhar retroativo ao fechamento passado. O que a gente teve também foram vários movimentos do portfólio, especialmente com a realização da ponta mais barata de Boa Vista. De qualquer forma, estão descritos com muito mais aprofundamento, tanto no movimento da semana de domingo, quanto no vídeo com todas as operações do ano de 2022, que foi publicado no sábado. Então, aconselho vocês irem lá e assistirem, que eu acho que é muito mais produtivo do que eu falar um pouquinho por cima aqui. Passando aos acontecimentos, a gente teve o governo, desde sexta-feira já, sexta, quinta-feira, com a parte política querendo estender o subsídio ao combustível. Essa dinâmica é interessante para a gente observar, porque deve dar uma clareza maior do quanto o Haddad manda, de fato, na Fazenda e do quanto vai ter interferência de outros políticos. Por exemplo, teve a Glaze Hoffman, inclusive, dando pitaco aqui. Então, a presidente do PT não deveria ter relação com esse fator específico. Uma coisa é o presidente do Brasil, outra coisa é o presidente do PT. Então, esse tipo de dinâmica, dado que o Haddad foi contra a extensão do subsídio de combustível, deve dar cada vez mais uma dinâmica de como é que vai funcionar a Fazenda, o que acaba moldando uma leitura nossa da dinâmica desse funcionamento presidente, influenciadores de fora, caso da Glaze, e o ministro da Fazenda. O Pratis, que vai ser colocado como o novo CEO, senador, que vai ser colocado como o novo CEO da Petrobras, já afirmando justamente a alteração da política de preço com relação à Petrobras. Na sequência, o Lula também já assinando a MP, que mantém por 60 dias o aumento do subsídio. Então, começa ali a dar uma cara de como é que funciona essa questão, no que tange esse fator neurálgico, de modo que o Lula aumentou, ampliou o subsídio, e o Pratis, de fato, que é um senador que vai assumir a Petrobras, de fato, pretende ter ali, fazer a alteração na política de preço com a Petrobras. Então, confirmando basicamente o uso político da operação, que é algo que não é nada longe do esperado. A gente tinha comentado em algumas seleções, quando questionados na live, sobre como deveria ser a influência, geralmente comparativo, Banco do Brasil e Petrobras. E Petrobras sempre foi deixado muito claro que deveria ter, sim, uso político, uma vez que tem caráter estratégico ali para o governo em questão. Duas funcionárias de carreira assumindo Caixa e BBAS3, o Banco do Brasil, para a gente o relevante aqui, na verdade, o Banco do Brasil, que acaba sendo bem menos nocivo do que algum político assumindo, que é o caso, por exemplo, da Petrobras, que assumiu um senador. Mesmo no caso do Banco do Brasil, que tem a nova presidente pulando de gerência para CEO, que é um baita de um pulo. A gente vai observar o andamento, mas não é algo que propriamente me preocupe, justamente pelo comentado várias vezes, que é a questão de que o governo, tendo interesse em fazer uso político de algum banco público, eu acho que o BNDES e a Caixa Econômica seriam os mais utilizados e não o Banco do Brasil, dado justamente a dificuldade que teria de fazer isso sem levantar várias bandeiras vermelhinhas. A revogação atingindo a facilidade de comprar armas acaba afetando a Taurus. A gente comentou isso durante as análises da Taurus, que a possibilidade, desde a primeira análise que a gente fez, da possibilidade de o novo governo simplesmente ser algo relevante negativamente para a questão de armamento aqui no Brasil com relação a civil, agora passa a ser uma realidade. A gente vê que logo nos primeiros dias já temos ali um estancamento da sangria no que tange facilidade de venda de arma. Putin fazendo convite ao Lula para ir a Moscou. É algo para a gente observar no que tange relações geopolíticas, especialmente o reflexo que teria disso em relação com outros países e mais ainda como é que seria, como é que é o comportamento do governo atual no que tange esse tipo de possibilidade, de acabar ficando muito mais próximo de alguém que está agindo de uma forma completamente descasada com o mundo civilizado de hoje em dia. Banco do Brasil com o lançamento do cartão de crédito exclusivamente digital. Por que eu comento isso aqui? Não é nada que chame muita atenção. Comento justamente porque foi confirmando o que a gente comentou várias vezes no canal. Quando comentado tempos atrás, ah, Cassiano, como é que você vê a disputa do Banco do Brasil com o Fintech? Será que não é um problema? Será que o Fintech não vai roubar mercado? A gente vê claramente a capacidade de bancos de grande porte de fazerem produtos digital, de abarcarem serviços que são justamente estilo Fintech, sem grande dificuldade. A gente vê aqui mais um deles sendo abarcado pelo Banco do Brasil que já tem uma quantidade considerável de contas ali sendo abertas por nativo digital. Então, pessoas que entram e começam a entrar em negócio com o banco justamente diretamente na internet aqui mais um. E também criando junto ao Banco Mundial um balcão único de crédito de carbono que é justamente uma evolução para cada vez mais um ganho de corpo e seriedade no que tange crédito de carbono. O Açaí, que a gente teve análise recentemente, superando a expectativa de abertura de lojas, fechou o ano com 60 lojas, terceiro trimestre de 2022 analisado no canal, vale a pena ver, inúmeros ministérios divulgados, incluindo Tebet, Planejamento e Marina no meio ambiente. E aí, mais uma cacetada ali, para quem tiver curiosidade, eu volto a reforçar, o que tinha de mais relevante completa-se aqui com Tebet e Marina, acho o restante é relevante compreender, mas não é algo que vale um comentário aqui de cada um dos ministros. Um movimento bem relevante que eu vi, um movimento que me chamou bem a atenção, foi o BV engatilhando uma compra do controle da Mélius. O BV adquiriu 3,85% das ações da Mélius e em acordo com a opção de compra de mais 20%. É importante ver que tanto os 3,85% quanto os possíveis 20% vêm de uma parcela do fundador e dos diretores da operação, que daria justamente o controle para o Banco BV da Mélius. Está reforçando o que foi comentado nos seleções da live 186, do dia 24 de outubro de 2022, onde a gente estava falando sobre a possível precisão da parte financeira da Mélius. E eu comentei frases do tipo, olha, a ideia me parece tirar o pezinho do barco do cashback e pular para a fintech, larga na mão os acionistas minoritários, uma vibe meio eu e essa galera aqui vamos criar um negocinho novo e aí vocês ficam com um negócio antigo e convenhamos, cada vez mais a gente vê justamente esse movimento parecendo o seu caso. De modo que tem ali aparentemente uma saída ou pelo menos a abertura de uma porta para uma saída dos atuais controladores e assim, pouco informado, pouco avisado, um negócio bem, negociação feita num quartinho escuro sem muita pessoa, sem muita gente saber. Porque até ontem a ideia era justamente ter mais uma diversificação, de abrir capital da fintech e como comentado aqui algumas vezes, não é bem assim para fazer as coisas acontecerem. Esse é um caso que eu quero observar, esse é um caso que me chama a atenção, a gente não tem no portfólio, não é um ativo que está perto, mas acho que mostra muito dos sinais que dão antes do quanto aquilo ali não está indo em uma direção positiva, como gestão empresarial, a gente comentou várias coisas sobre eles no canal justamente nessa direção. A êxito, ou êxito, não sei como é que chama aqui, do Grupo Pão de Açúcar, pedindo registro como BDR no Brasil, como Brazilian Depository Receipts, que não significa dizer nada além de uma operação de fora do país sendo negociada aqui na Bolsa, tendo negociação aqui na Bolsa, operações do Pão de Açúcar deles, da Colômbia, Argentina e Uruguai, então é meio que a parte internacional do Pão de Açúcar. Guararapes fechando o ano com 35 lojas inauguradas, isso fechando um total de 396, então quase 10% das lojas abertas nesse ano. Gafisa com fechamento de acordo para a venda de participação do Fasano Itaim, digo isso porque um acordo de 330 milhões de reais, então tem relevância financeira para a operação, a Gafisa vem aí com algum andamento questionavelmente positivo há bastante tempo, os shoppings com alta de 5,9% versus o mesmo período do ano passado na venda de Natal, os dados aí da BRAS, da associação ali de shoppings, E aqui, por último de acontecimentos, o PMI, o Purchase Manager Index, justamente vendo ali o clima de negócio, o PMI industrial com melhoria na Europa, o que tende a apontar ali que o pior já tenha passado, está subindo para 47,8% versus 47,1%, vale lembrar que qualquer número abaixo de 50, desculpa, não é porcento, 47,8% versus 47,1%, e vale lembrar que qualquer número abaixo de 50 ainda indica contração, mas o número mais alto, mais próximo de 50, indica uma contração menor. É positivo esse indicativo, mas é importante ver a consistência disso nos próximos períodos. É positivo por quê? Porque a Europa agora está justamente no momento de dificuldade com a energia, tendo que lidar com o inflacionamento muito alto por causa das consequências de guerra na Ucrânia e as atitudes tomadas para justamente tentar controlar o avanço russo, de modo que isso aqui dá algum nível de respiro nessa situação. Dos ativos que eu estou observando mais de perto, vale lembrar que a gente teve um período de vários dias que faz com que seja melhor a gente começar limpo essa semana, observando todos os ativos e vendo o que acontece, mas Banco do Brasil chama atenção à medida que a gente vai nesse processo de substituição de CEO, só para procurar entender, talvez ver o que a nova moça lá venha falar e compreender em que direção estamos indo. Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram para tirar dúvida de vocês. É só ir lá me chamar, nenhum problema de responder. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe e a gente começa em 2023 com um beijo enorme para vocês, um feliz ano novo e a gente começa direto agora com abertura de mercado hoje à noite nós temos a live das 8h às 10h da noite como sempre, duas horas tirando dúvida de vocês, um beijo enorme, bons negócios, bom mercado e vamos embora galera!